Bom gente, pra quem não me conhece aí, eu sou formado em técnico mecânico, tenho um curso de solda 4G, eletrodo revestido, pra quem é soldador sabe o que eu estou falando aqui, tenho um curso de desenho, hidráulico, estou aposentado, mas nunca parei de trabalhar, as vezes eu descanso, tenho parado aí um mês, dois meses, mas eu sou bastante solicitado pra fazer todo tipo de serviço, tanto na caldeiraria, quanto solda, várias áreas relacionadas à mecânica. Então eu vou soldar essa peça aqui, tá vendo, é um tirante aqui, vou estar soldando com o eletrodo 7018, é um eletrodo muito resistente, e tem a característica de, mesmo que a peça esteja suja, alguma coisa, esse eletrodo 7018, além de ser muito resistente, ele expulsa a sujeira, isso aqui você solda até com água, isso aqui você solda, é um eletrodo muito bom, esse eletrodo não é usado em serralheria, esse aqui é um eletrodo pra alta penetração. Então vamos lá, eu vou soldar essa peça aqui, ó, a gente tem que procurar uma posição aqui, que a gente solda direto sem evitar, pra evitar emenda, porque é uma solda bem pequenininha, então a gente tem que procurar uma posição, eu vou pegar aqui assim, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, solda direto, então ele tem que evitar, o que, mordedura, tal, essas coisas, manter a máquina bem reguladinha, então vamos lá, eu vou soldar algumas peças aqui pra vocês verem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, é o seguinte, aí as pessoas podem pensar aí, ah, mas você é aposentado, porque está trabalhando? O jovem deveria estar tomando a vaga de alguém? Mas é o seguinte, antes de eu aposentar, eu trabalhava numa empresa de grande, muito boa, que é a Votorantim, empresa excelente. Vários rapazes fizeram estágio comigo, rapazes jovens de, sei lá, 20, 18, 20, 20 e poucos anos. E acredite, eles não querem saber de pegar no pesado, trabalhar, essa coisa que a gente faz assim, mecânico, eles não querem saber disso. Então, os jovens de hoje estão querendo o que? No serviço, ficar no celular, quando aí, pegando logo com Deus para chegar às 17 horas logo, para ir farrear com os amigos, tomar cerveja. E eu, na minha época, quando eu estava com 18 anos de idade, nem horário de almoço eu fazia. E eu, tudo que eu queria era aprender a trabalhar, aprender e me dedicava ao máximo. Então, eu terminei o ensino médio, fiz curso de técnico mecânico, que eu já falei, curso de drauto, desenho, vários cursinhos de pequeno que eu fiz, entendeu? E é por esse motivo que eu sou muito solicitado até hoje. Eu trabalho assim, trabalho uma semana, fica aí um mês, dois meses, três meses parado, porque eu também não tenho compromisso de pegar e trabalhar direto, não. Eu venho, faço, pego um beijinhozinho, faço, trabalho, fico para casa descansar, cuidar da minha filhota, Ana Júlia, da minha esposa. Então, é isso aí, um pouco de mim.